Por 12 dias, o Brasil se reuniu nesse pavilhão de 25 mil metros quadrados para a realização da 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato. Aqui tem 5 mil artesãos das cinco regiões do Brasil. Lúcio Omena é arquiteto e um dos diretores do evento. Ele nos conta que em números de estandes e de circulação de pessoas, a Fenearte movimenta o dobro da segunda maior feira do setor no país. Artesanato é aquilo que tudo que é produzido com as mãos, sobretudo, que tem uma relação direta com a transmissão de saberes, da cultura, então aquilo que é passado de pai para filho, e sobretudo aquilo que tem uma relação direta com as vocações e com o bioma. Aqui do Mezanino é possível ter uma real dimensão do espaço. É gente que não acaba mais e de tudo que é canto. Eu gosto desse, porque aqui tem muitos negócios, nós não conhecemos e podem passear para nós melhorar, saber o que cada tipo de pessoal gosta com o modelo. E como o artesanato de todo o Brasil está representado aqui, é possível circular por peças que mostram as características particulares da cultura das regiões brasileiras, que, unidas, formam esse povo tão miscigenado. Cada rua que a gente passa aqui, a gente vê um pouquinho do coração de cada artista. Aqui nessa rua, por exemplo, a gente está vendo por estados, e é algo que eu gosto muito de ver as culturas diferentes. O norte do Brasil é fortemente marcado pela convivência com a floresta amazônica. No estande do estado do Amazonas, podemos encontrar cestarias, peças indígenas e também muitas eco-joias. As sementes, elas são representadas e conhecidas por todo o Brasil e até no exterior. Reconhecimento das sementes regionais do estado do Amazonas, como açaí, jarina, baxiúba, patauá. Do centro-oeste, a região do Pantanal matogrossense chama a atenção pelas representações dos animais, como a onça, as araras, mas também pela representatividade dos povos indígenas. Ramona é da etnia Ofayé e trouxe o artesanato dos povos originários do Brasil. É um resgate da cultura. A gente já perdeu a maioria da nossa cultura, mas a gente mantém a língua materna e hoje a gente está resgatando através do artesanato. Do nordeste, o colorido das peças do estado de Alagoas se destaca. Apesar de haver muita semelhança entre o que é produzido na região, encontramos alguns detalhes que só se vê feito pelas mãos dos alagoanos. Eles garantem. O banco porquilha, que é essencial de Alagoas, esse em outro lugar não tem. Então é uma diversidade de artesanatos diferente. Aqui conseguimos descobrir o segredo dessas peças em cerâmicas de Minas Gerais, no sudeste. Mas parecem pintadas à mão. Mas a técnica empregada aqui é de surpreender a qualquer um. A gente pega esse barro lá, aí a gente mói ele e amassa, faz. Quando está fazendo, ele fica tipo um barro preto. Quanto mais o barro é preto, a queima ele fica mais clarinho. E o vermelho é um toá também, que é um barro, né? É uma argila. E tem o branco, que é a tabatinga, também que é uma argila. Então nada disso é pintado? Nada é pintado. Tudo natural. O passeio termina no sul do Brasil. No estande de Santa Catarina, conseguimos entender como a colonização europeia influencia até hoje o artesanato feito por lá. Por ser um estado muito diversificado, teve influências italianas, alemã, polonesa, portuguesa, muito forte no litoral, você aqui tem um pequeno retrato do artesanato de Santa Catarina. Para além de um espaço de exposição das mais diversas artes figurativas do Brasil, a feira também é um lugar para negócios. 40 milhões de reais, cerca de 60 milhões de Wuhan chineses, foram negociados aqui na edição do ano passado. Qual a expectativa para esse ano? Superar esse número. Não sei em quanto, mas superar esse número. A arte gera negócios e é uma feira também de negócios. Apesar desse não ser o foco principal, né? Nosso foco principal é o consumidor final, mas acaba gerando... Dona Elcione, que o diga. Há 12 anos participa da feira e não nega a ninguém a razão de estar sempre por aqui. É uma feira que realiza todos os sonhos dos artesãs. Nós trabalhamos, montamos, pensamos nelas o ano inteiro e viemos aqui para realizar. Quando voltamos para a nossa casa, nós realizamos os sonhos, todos os sonhos. De Olinda, na região metropolitana do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.